Olá pessoal, boa tarde aí para todos né, voltamos, chegamos para levar uma pequena informação para vocês sobre de algumas árvores medicinais aqui da nossa região, mas veja só pessoal, praticamente aqui o milho já secou né como você viu no nosso canal aí teve vários vídeos a gente falando dessa plantação de milho mas veja só, o milho já secou, mas está nascendo o que? A macaxeira, beleza? Como vocês estão vendo, isso aqui é um plantiozinho de macaxeira praticamente plantado no meio do milho, só para vocês verem, mas pessoal, o assunto de hoje não é sobre plantação de milho nem macaxeira não, é sobre essa planta aí ó, olha só pessoal que bacana, ela é bastante alta né, mas vou dizer para vocês é uma planta muito rica em benefício, inclusive eu falei dela ontem, que eu tinha uma muda dessa planta né, e eu falei alguns benefícios dela ontem pessoal, para vocês terem ideia, isso aqui é um pé de joar, é isso mesmo, é um pé de joar, é uma planta muito rica em medicina né inclusive pessoal, essa planta aqui é usada de várias formas, seja na folha ou na casca, beleza? vou mostrar lá o tronco dela, o tronco para vocês verem, de onde é que a gente tira a casca do joar para fazer sabonete, ou shampoo, usar como shampoo, ou também com uma creme de pele e serve também como creme dental, beleza? É muito bom, é muito bom a casca do joar com uma folha para a gente escovar o que? Os dentes, beleza? Usar como creme dental eu vou lá pessoal, vou mostrar o tronco lá para vocês verem, beleza? pessoal, como vocês estão vendo aqui ó, aqui ó, praticamente, aqui eu já tirei já umas cascas né que é para o meu consumo, beleza? eu vou dizer para vocês, é muito pessoal, natural né, as pessoas usam o que? a casca do joar, aqui na região do nosso nordeste por quê? Porque é saudável né, é totalmente natural da natureza né é uma árvore totalmente medicinais daqui do nordeste e mais uma informação pessoal, o joar é uma planta do que? do nordeste, é uma planta nordestina né é daqui da nossa, é daqui do nosso nordeste e é uma planta muito resistente, como eu falei para vocês ela consegue resistir até 100 anos né só para vocês terem ideia mas veja só pessoal, a altura só para vocês verem ó, realmente é como eu falei para vocês é uma árvore que cresce de 2 a 3 até 4 metros né, de altura como vocês podem ver é uma árvore muito alta e pessoal, para quem não sabe, a casca do joar como eu falei para vocês no outro vídeo é muito rica em benefício né tem pessoas que usam no shampoo né para combater a queda de cabelo com uma creme de pele, para proteger a pele tem pessoas que fazem o sabonete do joar e também a casca, a gente tritura ela no liquidificador e usa com uma creme dental beleza, porque ela é muito boa para combater as caras, aquelas caras que que dá no dente e são vários benefícios pessoal se eu for falar tudo, o vídeo vai prolongar beleza mas como vocês estão vendo aqui outro detalhe pessoal o pé de joar é deste jeito aqui ó sempre tem esses espinhos aqui é muito parecido com o pé de limão né, como vocês estão vendo tem vários espinhos né os espinhos é só para vocês verem é pessoal, praticamente o joar, ele coloca uma frutazinha muito parecida com a pitomba beleza é muito parecida com a pitomba só que é menor um pouco né e o sabor da fruta do joar é um pouco adocicado e tem um carocinho bem resistente né, um carocinho no meio que se parte em duas partes esse caroço, beleza caroço não, a semente para falar mais adequado parte em duas partes pois é meu amigo ó, apresento para vocês o pé de joar né, conhecido em outras regiões como a Juazeiro ou em Juá e só levar um pouco de informação aí para vocês meus amigos espero que vocês tenham gostado né, que Deus abençoe grandemente aí a vocês continuem se inscrevendo no nosso canal que a gente sempre vai estar levando informações de plantamentos sinais beleza então é isso meu amigo que Deus abençoe a todos e valeu então é isso meu amigo que Deus abençoe a todos